E doideira, tipo, esse estilo que você tem assim, eu fiquei indignado que você conheceu o Gani. Não, eu já conheci, pô. Você conheceu ele quando, mano? Eu conheci ele em 2017. Visão. Eu conheci ele nessa época aí, era uma maluquice. Eu conheci ele através dos caras da Batalha da Aldeia, eu cheguei lá na Batalha da Aldeia, e aí os caras falaram assim, eu tinha, tipo, 15 mil seguidores assim, eu tinha na época. Ele tinha dois, três, assim, mano. Os caras falaram, aí, ouve esse menor aqui, menor é brabo, isso aqui. Aí me mostrou nas músicas dele, aquela, Jesus Black. Jesus Black, acho que saiu em 2019. Não. É, então, saiu em 2018. Isso, isso, isso. Saiu em 2018, Jesus Black. E aí eu tinha vindo pra São Paulo, e aí os caras me mostrou esse bagulho. Eu falei, caralho, menor é diferente, então, pai e tal. E eu falei, pô, mano, vou mandar mensagem pra ele aqui. Aí mandei mensagem pra ele no Instagram, falei, ei, mano, tô aqui em São Paulo fazendo um estampo. Pô, rola a gente gravar um bagulho junto e tal. Ele falou, pô, manda guia aí, eu tinha uma guia, enviei pra ele. Falei, você consegue chegar aqui pra gente gravar o clipe amanhã? Ele, pô, consigo, a gente gravou o clipe na, qual é o nome daquela rua lá? É, perto da Augusta ali, em algum lugar. Tipo assim, foi o primeiro, a gente se conheceu pelo Instagram, eu falei com ele, ele me respondeu. Aí eu falei pra ele, mano, você consegue mandar o som pra mim, pra gente gravar o clipe amanhã? Ele falou, consigo, mandou o clipe, aí no dia seguinte a gente já tava gravando o clipe. E aí a gente gravamos, lançamos, aí tipo, passou a ser um mês. Ele falou, pô, quero colar no Rio e tal, não sei o que. Eu falei, pô, brota no Rio. Ele foi lá pro Rio, a gente gravou só rock. É, gravamos só rock. E aí lançamos também, aí tipo, quando o meu bagulho começou a andar, eu tava trocando ideia com ele. Ele tinha aparecido lá no Rio de novo. Aí ele falou, pô, mano, pô, queria que as pessoas, tipo, dessem mais atenção no meu trampo e tal, não sei o que. Eu tenho minha galera, eu não quero abandonar, que ele tem a galera dele lá. Que é o moleque que anda com ele, que é o Trap Daddy e tal. Até esse cara aí. Ele falou, pô, eu me identifico demais com o bagulho de vocês. Eu me identificava também com o trampo dele. E aí foi quando eu falei com os caras, eu falei, mano, vamos botar ele na rock dungeon com nós, tá ligado? E aí ele foi, tipo assim, o primeiro artista da gravadora foi eu. Ele já foi o segundo artista da gravadora a ser contratado de cara. E aí, mano, a sequência, eu fazendo, foi bem nesse período aí do processo do disco. Ele já entrou na gravadora, eu já, eu tinha uma música com uma pessoa que não entrou no disco, né? E aí eu tirei a música do disco e falei, mano, leva o Gani pro estúdio que eu tenho que fazer uma coelho que vai ser a do disco Braba. Chegamos lá, fizemos um rimo igual o Pac. Tá ligado? E o bagulho, tipo, explodiu assim também. Explodiu? Bonito, mano. Que foi o que você falou, você só entrou lá e... Eu e ele, aquele bagulho que ele faz... Griles, peraí, 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 errei. Ele é doido, ele é doido. Ele errou de verdade, tá ligado? Ele é doidão. Ele errou de verdade, continuou gravando e o bagulho, tipo, luiu, tá ligado? Ah, se eu e ele a gente só faz música boa, mano. É que se é a Mulove não tem também. Então, eu achei muito foda essa parada. Que é o So Rock 2. O som casou muito, tá ligado? O som de vocês casou muito. Sim, 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 sim. Ele é muito talentoso, eu aprendi muita coisa com ele também, mano. O que eu falo, eu aprendo todos os dias com todos os moleques, assim, que estão no meu redor, assim, todos os humanos. Eu aprendo todo dia com esses caras. Salve, minha tropa. Tá curtindo o corte? Então, não se esquece de se inscrever no canal e acompanhar a conversa completa no canal oficial do Rap Falando, que o link tá na descrição. Tô te esperando lá, tá bom? Tchau. Tchau.